Oi, gente, tudo bem? Eu sou Maria e o meu papai comprou o que daí já está lindo. Então vamos abrir? Então vamos lá. Vou começando a abrir um negócio aqui. Peraí, gente, não precisa ajudar. Consegui! Agora vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. O que é isso? Hum! Hum! É só um bom dia que eu vou fazer aqui. É só um pouco, hein? É só um pouco! É só um pouco! É só um pouco! É só um pouco! E aí Padre, quê que ninguém me dá? Meu pai, me dá aqui, gente! Vamos ver o brim! Foi! Minha pintura! Gente, que mais fofo Vamos ver o lado do ar Uau, olha gente E eu vou nem voar Se não está Vamos seguir ele Vamos lá Seguir a cabeça assim Vamos lá Cadê, cadê? Gente, cadê? 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 Oi, gente Esse é o manual aqui no desenho E aqui é toda a coleção Nós tiramos Coloca a cama aí pra baixo Tiramos Esse daqui, ó Esse daqui, ó Esse daqui, ó Que tem que me amar agora Gente, lembra? Eu me ensinava no outro que me deixou Entendeu? E aí deu pra mim Eu fiquei muito fofo E olha que lindo, gente Eu ganhei pra mim Eu ganhei pra mim, sabe? Que aqui ele tinha dois caras Tchau, gente E olha Essa mulher que eu mando Tchau, cara Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau